Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda Então, temos somente um objetivo pra hoje Esse objetivo é ilegal Ilegal, a verdade é essa E aí, eu com minhas dúvidas falei, mano, não vale a pena a gente investir no ilegal agora Porque lockpick não vai pagar, não tá fazendo sentido caixinha, essas paradas aqui e tal, eu vou ficar de boa Aí jogaram uma ideia Falaram que, em roubos de casa Mano, falar isso aqui é até estranho, né? Mas galera, lembrando que é um jogo, hein? Em roubos de casa, eu consigo roubar semente pra plantar a minha plantação de maconha E aí eu consigo começar a traficar, misericórdia, isso é estranho demais, velho Galera, isso aqui dentro do GTA, viu? E aí o que eu pensei? A gente faz uma... Uma parada dessa, vai fazendo uns roubos de caixa Vai fazendo uma movimentação ali, outra aqui Pô, isso aí... É... Cada vez mais estranho Sacou? E aí já era, esse é o plano Só isso Bota a fé Nossa, e essa meca? Que isso? Minha mãe tava ouvindo isso Não, peraí Ô tia Deixa eu já explicar Isso aqui é dentro do GTA, tá? Longe de mim Não é isso que a gente tá querendo passar aqui Nem explicar Porém Já viu o TikTok? Vamos ver como é que tá o TikTok de hoje Tá vendo essa vida? Você tá vendo essa casa? Você pode ter tudo o que você sonha E é mais fácil do que você imagina Na minha conta bancária Dá pra comprar mais 10 mil casas como essa Quer aprender como? Chama na minha DM Tá vendo essa vida? É que os primeiros sem mim Quando cai na sua conta É inesquecível É, é, é Primeiro você torna, aprende Que lindo barco que tá ali atrás, ó Chega pra cá Acredita que é só sucesso Já é sucesso Aquele homem que me olhou pra trás Fala minha... Boa tarde, então Hoje eu vim dar uma palestra aqui Pra essas pessoas aqui legais Que nada suspeitas Sobre como vencer na vida, né? Porque eles estão interessados no curso do 0 a 1 milhão É o Reni e essa galera aqui E tô dando uma palestrinha hoje aqui Não aguento mais! Vou começar agora Do 0 a 1 milhão, viu? Tá tudo no mindset Olá, baratinho Quem precisa de carona Quando se pode pegar pungunha em cima da van? Estou no... Quem precisa de carona... Botar gol aqui pra dar um rogé Mas filha é meu valor É que na selva do urso Sabe que nós é o assunto É, é, é Putaria no complexo Olha na favela de tá Rapaziada É, cara O Caio também, o Caio também Ajuda ele, ajuda ele Ajuda ele, rapaziada Me ajudem a fazer mais flagras, tá? 3, 5, 3... Quer uma dica aí sobre o Tigrin, tá ligado? Só vim comigo Segue a bio aí, ó Vou deixar na descrição Fechou? É nóis Mas não, sou trabalhador Tô aqui esperando Pra ser recrutado na mecânica Mano, muito inocente, né Louco? Ele é o dono do lugar Deus é o dono do lugar Ele sabe de todas as coisas, rapaziada Deus abençoe todos Pois de todos E amém Desmerecendo aí Falando que a gente só quer ser O que não é o que quer O que não é, né? Dizendo que nós não tá valendo bosta E eu vim aqui, né? Me pronunciar aqui Como uma das maiores criadoras De conteúdo digital Aqui das plataformas, né? E é isso aí Queria dizer Sem preocupação Eu tô com a meca Vambora Não deixa o vídeo flopar Ih, acendeu a luz da casa Salve, galera Tamo rifando essa BMW aí Não consigo virar essa porra Desse celular Você quer aprender a ser milionário como eu? Muito simples Eu comecei o império iniciando serviço como coiote Eu roubava jet ski porque eu não tinha dinheiro E em um mês eu faturei 30 milhões Se quiser que eu explique melhor Chama na DM Que eu te mostro o meu curso Você quer Chorou pai Aí a pessoa passa É minha BM Basicamente Meia hora enchendo o carro com caixa Eu trouxe a rede pra cá de volta Aí vem a multa Veio o tempo que ele vai Bagulho é doido A polícia lá ainda trouxe Tal bagulho é doido É rapaziada Não dirijo com o celular na mão não Viu Da zebra Aí ó Empacou o caminhão todo aqui agora E pra tirar ele daqui ó Olha lá Salve rapaziada Tamo aqui no batidão Põe no 12 e chama Bora fazer as entregas aí de caminhão Salve Mas vive Caralho Você ficou boa Aprender a ser milionário como eu Muito simples Eu comecei o Império Iniciando serviço como coiote A partir de hoje sou inimigo Que parece roubar a BMW do mano Pra quem desacreditou Que eu não tava Vivo na praça Vim correria aí Porque quem ganha dinheiro na cama é Tamo aí né Obrigado meu perfeito E aí pessoal Qual é o seu nome da terra? Não sei se eu ia postar na minha roupa Não irmão como é que pode Puta beleza Ó aqui o cara que Alvesjão De Detroit pra capital Certo? Tamo junto Informação aqui que a barra tá limpa Hein Quente Dá pra comprar mais 10 mil casas como essa Quer aprender como? Chama na minha DM Beleza Deixa eu olhar Deixa eu olhar o Whatsapp Beleza Mandei Eu não tenho lockpick mais Ai velho Ai velho É foda mano O cara limbou do nada Quem? Quem mano? Cara O papai tá geral rajando do nada Tá geral rajando do nada mano Ô papai Fala aí Ô da caroninha aí Vem Vamos onde? Mano me deixa ali na... Aqui ó Cara entra aí Entra aí Entra aí Vambora Tá fechado pô o carro Ué Ah tá E agora? Não Aí entra Não tá dando pra entrar não Ué Seu carro dá pra eu... Ué Calma aí Agora foi mano Boa valeu Sem preocupação Eu toco a meca E elas aceleram E elas aceleram Como é que faz pra eu entrar? Ou é na próxima? É aqui, né? Caralho, buzão lotado, véi! Toma chá. Deixa eu tomar um chá. Deixa eu tomar um chá. Nossa, o que que eu vim aparecer aqui dentro? Já fodeu. Não vou sair daqui nunca mais. Meu Deus, socorro! E agora? Tchau. 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 Que que é isso, véi? Cara, não pode ser tão azarado assim não, meu irmão. Dentro da mente do palhaço. Será que já deu bom? Quando der bom, avisa pra eu falar pra ela. E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Sem preocupação, toca mega e ela vem de meta. A menina que me roubou ontem. Nossa. Você me roubou ontem. Me fodeu. Caralho. Caralho, nada a ver. O cara der um match e ia chegar alombrando, né, mano? Tinha que dar pelo menos um oi, véi. Tipo, e aí, beleza? Cara, então, você me assaltou. Tô com a braba. Que braba. Porra, a menina que me roubou, ela não tá nem me respondendo, véi. Três horas só de fuga nessa brincadeira. Nem fala, mano. Mano, alguém me tira daqui, mano. Tomar um chá, vou voltar pra cá, mano. Tomar um chá, vou voltar pra cá, mano. Achei me mandando mensagem. O que achou do pedido? Ah, deixa eu te falar o que eu achei do meu pedido. Falar pra você o que eu achei do meu pedido, gente. Senta no portão, mãe. Senta no portão, mãe. Ahhhh. Chama DM, eu chamei, véi. Virou várzea já, já vi tudo Boa noite Algum ADM disponível Pra me retirar Do limbo Infinito Que é Essa garagem Basta Me puxar Só isso que eu preciso Deus abençoe ID 119 ID 119 Puxa aí Puxa aí relíquia Cidade ficou pros lobos Já tá pros lobos Olha o zap Nada Vou chamar a doutora Vou chamar a doutora pra que galera A doutora ela sabe voar A doutora ela consegue atravessar a parede Porque senão A doutora vai chegar aqui como Onde que eu tô Vou chamar a doutora E aí Onde que eu tô É Tá pros Fins Mano, eu tô no meio de uma garagem, várzea, dessa city, opa, opa, fala aí, você tá mexendo o telefone aí, pai, tá mandando foto pelada pra quem? Mano, eu tô mandando foto pelada, eu não tô há uma hora querendo sair dessa merda aqui, pelo amor de Deus, você é grilo? Oxe, e você não tá vendo ali na placa ali não, você é burro? Ah não, então show, então, então tenta sair pela placa ali. Show, existe o que você não tá vendo não? Se você sair por essa porta aí, você pode me deixar aqui pro resto da noite. Tem certeza disso? Claro, tenta aí, pô. Fechou, então. Show de bola. E aí? Mano, você consegue me tirar daqui? Por favor. É só você entrar ali e tentar o botão, cara. Deixa eu sair daqui. Olha que nem, cara. Ó, vou tentar fazer a coisa bem bonita. Ô, foi mal, foi mal, foi mal, já tava com a parada na mão. Ô, obrigado, hein, véi. É isso aí, ó. Tamo junto. Não, 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 você não vai me deixar aqui não, né, véi? Oxi, eu não te tirei de lá, não, você pegou o elevador, amigo. É, o elevador, beleza, então. Tava lá na praça, o elevador me trouxe pra cá. Você quer que eu te leve pro meu elevador de novo? Mano, eu quero que você me deixa lá onde que eu tava, véi. Senão isso aqui vai ser uma barra de tal, não é possível. Na garagem? Exato, na garagem, exato. Tá, dentro na garagem, preso. Não, fora da garagem, mano. Mas você acabou de falar. Ô, mano, deixa eu te falar, segue, mas vou ter que te dar uma facada, véi, tá? Não tem como, não. Sério mesmo. Calma aí que eu achei que eu tenho uma bicicleta aqui pra você. Beleza. Aqui eu já vi tudo, né? Jogaram a cidade pros lobos mesmo. Olha aí. Botaram o magrinho com esse tênis de ADM, o cara vai me jogar numa bike. Aí eu já entendi como é que vai ser o suporte dessa cidade aqui. Aqui, ó. Caralho. É a metrópole, caralho. Nossa. Atenção aí, hein. Atenção aqui jogada. Nossa, mano. Agora você fez a boa máxima. Entrar aqui. Que que é isso? Que que é isso? Que 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 Isso aí que é a realidade, né? É por esses outros que eu posso voltar a falar mal horas aqui, velho. Beleza, agora eu já tô liberado. GG. Já deu. Cadê tu? Desculpa aí, madame. Tem que postar mais fotos depois, tá subindo o seguimores e... Nossa, sua cueca, pelo amor de Deus. Essa galera aqui tá achando o quê, velho? Que eu tô escalando a gente pro time de futebol, velho? Troca essa roupa. Vou trocar, vou trocar. Me dá só um tempo, só pra eu... Ô, glória! Finalmente! Ó, a praça já tá um pouco mais populosa. Vou já divulgar minha música aqui, ó. Aí, irmãozinho! Tem dinheiro não? Não, não. A gente aí... Só ficar dando pressão... Não tem dinheiro não, duro, duro, duro! Tranca! Tranquei, pera. Tranquei. Abasteci. Deixa eu ir resolvendo o Bioto até ir lá enquanto eu tô com uma pijada. O que é isso? O que tá acontecendo, gente? Rapaz, ali o outro caralho tá indo no cabelo. Pega, ó. Marmário. Tem dinheiro não. Qual foi? Tem um dinheiro aí não? Ó lá. Você tá com uma roupa. Deixa eu trocar minha roupa. Pô, mano, tinha que ter aquele negócio de comprar roupas pra eu conseguir trocar pelo menos máscara. Colocar máscara, tirar máscara. Regador de planta, vaso de planta, nutrientes. Beleza. Saco plástico. Embalagem utilizada pra armazenamento de diversos alimentos, plantas e etc. Ok. Ok. Entendi tudo já. Eu tenho rádio? Tenho rádio. Beleza. A gente tem que juntar só uns malucos de confiança, tá ligado? Não pode ser qualquer um. Ei, Relíquia! Ei! Fazendo o que aí? Tá trampando, pai. Pode crer, pode crer. Não, não vai ser assim também, né? Não vai virar vaso. Não vai virar vaso. Mano, você não quer mudar de vida, não, velho? Rapaz, opa Ficar rico Proposta, bora Começar a ganhar dinheiro, você não tem que correr atrás do combo Tem que trabalhar pra ganhar combo Não, esse é meu sonho É esse que é seu sonho, caralho? Então bate no peito Ah E continua trabalhando Nossa E gangstas Aí, aí, ô mano, já ouviu minha música aí? Canta aí, canta aí Desgraçado E aí, Roberto Carlos, caralho? Bora, mano Olha o amigo aí, mano, qual foi? Olha o tanto de duro, olha o tanto de duro Motoboy tá trabalhando, tu vai atropelar, tu tá na calçada Irmão, vamos atropelar E da música, vambora Vambora, vambora Irmão, nós não queremos saber de você cantar, não Nós queremos saber da vida, tá ligado? Nós queremos correr, você queremos correr ou não queremos? Irmão, tu tá com real gangsta aqui, filho Pode falar Tem alguém que vai te mandar, irmão É o gangsta tá contigo aqui O que você faz aí da vida? Ai, mano, acabei de lançar o meu primeiro single aí da minha mixtape Free Little Country Mas aí, mano, tô aberto a proposta aí, entendeu? Irmão, eu te dou duas propostas Você tenta cantar sua música na praça e ganhar dinheiro Ou a gente começa a ir pra vida ilegal agora Caraca, irmão Fazer o seguinte A gente vai fazer por dois Caralho É, você tem uma boa A gente vai pro ilegal E a gente vai lavar nossa grana com os shows que eu vou fazer nessa cidade Caralho, velho Isso aí não é muito criminoso, não? Ha, mas eu sou real gangsta, irmão É assim que o rap ganha a vida Tá Curtiu? Não, não curti não Mas eu vou aceitar porque é o que a gente tá tendo, né? Abraça a ideia, irmão Eu abraço a tua, tu abraça a mim Beleza Desce aí, rapaziada Mudança de vida e não é rifa Ô, louco Simples Simples Nós vamos fazer uma parada Certo A barca Vou te falar qual que é a barca Que ninguém na cidade ainda não tá correndo atrás Mas, tipo assim Isso aí vai ser, tipo Vamos plantar nosso futuro agora, tá ligado? Pra nós ficar milionários daqui a um tempo E começar a nossa vida bandida, sacou? Porque quando um abre portas Aí os outros vêm querer entrar, tá ligado? Nós vamos abrir porta aqui na capital Sabe por quê? Porque eu descobri uma barca pica Barca pica Ô, louco Pra parar de ficar trabalhando Pra ganhar um combinho ali Eu tô aqui, tá me entendendo? Aí, agora eu curti É o seguinte Dentro de todas as casas da cidade aí A gente tem uma chance de encontrar Uma boa semente de maconha Tá me entendendo? A gente começa a fazer nossa plantação De maconha Vai arrecadando umas lockpicks Vai começando a montar um caixinho legal Vai recrutando gente Pra gente monopolizar a parada E a ideia que eu tava pensando é Nós começamos nossas plantações lá pro lado do norte Longe do movimento, tá entendendo? Onde ninguém vai desconfiar A gente vai plantando Vai deixando nosso monopólio acontecer Daquele jeito como? Colocando um ou outro pra trabalhar Plantando a maconha No início, mano A gente não precisa ficar rico Tá me entendendo? A gente só precisa ter nosso poder Nosso império Porque a riqueza Não vai vir agora A economia não vai permitir Que a gente vai ficar milionário Mas Daqui a um tempo Irmão A gente pode estar comandando a cidade Tendo nossas paradas Porra, comando Poder, tá me entendendo? Nós vamos plantar poder Sacou? Peguei o código Peguei o código E aí que vocês vão precisar disso É, no começo é isso Por causa que a gente tem que entrar nas casas Tá entendendo? Isso aqui que é as paradas pra entrar nas casas Já tenho, meu Já tenho Você já tem MC Qual que é seu nome, mano? Eu sou Little Conde, mano Pode me chamar só de Little, já é? Beleza, Conde Vai ser o seguinte, mano A gente vai fazer a parada Só que a gente precisa de arrumar A chave dele aqui E pelo menos mais um maluco Tá ligado? Certo Mano Vambora A gente pode ir nós três, irmão A gente é o trio Ternura Vocês já ouviram a história do Pablo Escobar? Aham Porque a nossa não vai ter nada a ver Vambora Eu vou só trocar essa roupa Porque eu tô muito randola, velho E eu tô com a história do Pablo Escobar? Vambora Porque eu tô com a história do Pablo Escobar? Eu tô com a história do Pablo Escobar? Vambora